Presta atenção nessa história que é surpreendente. Uma lição de vida, um exemplo de superação. Um menino cego, de 13 anos de idade, que toca 7 instrumentos musicais, anda de bicicleta, faz artesanato e ainda sonha cursar a faculdade de direito para se tornar um juiz. Essa é a história inspiradora de Luan, que nós vamos conhecer melhor agora, na reportagem de Samara Bastos. Dá só uma olhada. O som que toca e transforma. Eu enxergo através da música. Afinado, Luan surpreende a cada minuto. A gente fica até emocionada, não tem nem palavra, né? Porque esse menino aqui pra nós é um ouro. Luan tem apenas 13 anos. Perdeu a visão quando ainda era bebê. Mas os limites que o destino lhe impôs serviram de trampolim para uma vida cheia de superação. Eu toco 7 instrumentos. Passa-se um filme pela cabeça, né? De tudo que nós passamos com ele. A nossa equipe foi até Guarapuava, a mais de 250 quilômetros da capital paranaense, Curitiba, descobrir essa história de superação. Luan e o irmão gêmeo, Lucas, nasceram de 7 meses. Passaram 56 dias na UTI. O parto prematuro prometia complicações. E as sequelas acabaram afetando o Luan. Percebi pela luz que o Lucas piscava e o Luan não piscava. Quando tem algum obstáculo. Aí que nós fomos atrás de ver. Aos 3 meses, o menino foi diagnosticado com retinopatia da prematuridade. A doença que acomete prematuros é uma das principais causas de cegueira infantil e acontece porque há uma má formação dos vasos sanguíneos que alimentam a retina. Cerca de 6 milhões e 500 mil brasileiros são deficientes visuais. Na família Fadel, Luan é o único. Um choque para a mãe. Fiquei desesperada, sem saber... Pensava assim que eu não ia conseguir lidar com a situação, né? De ter um filho deficiente. E ano! Mas não demorou para provar que a vontade de ir longe... Deixaria qualquer limitação para trás. Aos 3 anos, descobriu a primeira e, por enquanto, a grande paixão. A primeira musiquinha dele, ele começou a tocar Parabéns para você, no tecladinho. O piano é um... tem um poder muito grande, estressado. Você chega assim, começa a tocar e esquece do mundo. O primeiro piano foi um de brinquedo. Hoje, a família tem 3 pianos em casa. Esse piano é meu favorito porque ele é velho. E o piano acústico, que é esse piano aqui, quanto mais velho, mais acústica ele tem. Além do piano, o menino toca mais 6 instrumentos. Gaita. Sanfona. Violão. Aonde estão seus olhos? Onde estão estão em mim? Guitarra. Teclado. E agora está se arriscando na bateria. Eu, quando toco o instrumento, eu esqueço de tudo. Quem ajuda nessa sintonia toda é o irmão, que vira uma espécie de assistente. Eu ajudo na... tipo, amplificar a caixa, colocar... pegar a paleta, afinar alguma coisa. E a superação não para por aí, não. Luan só teve aulas de piano. Todos os outros instrumentos aprendeu a tocar sozinho. Acha que acabou? Que nada, não há limites pra ele. Luan também é atleta. Foi um orgulho ver o Luan lá no tatame, em São Paulo, participando das Paralimpíadas Brasileiras e Escolares, representando o Paraná. Quatro vezes por semana, Luan vem a esta Associação dos Pais e Amigos do Deficiente Visual. A nossa equipe acompanhou as atividades na associação durante um dia. Hoje, é dia de teatro. Foi tão bom da vida aos nossos irmãos. Para a felicidade dele, os alunos estão ensaiando um musical. Luan é o sanfoneiro da peça. O cego pode se incluir desde que a pessoa se adapta a conviver com essa limitação. A possibilidade que a gente tem nessa convivência, de perceber o quanto é nossa a limitação, né? E não deles. E isso é um aprendizado diário. Também teve aula de informática. Fatos curiosos sobre animais. E artesanato. O que você está fazendo aí, Luan? Estou fazendo um colar de pérolas douradas e vermelhas. Essas foram as últimas peças que o Luan fez aqui no artesanato. E nada de moleza. Na associação, Luan aprende a ter uma vida independente. Como arrumar uma cama. E até fazer café sozinho. Vamos ver se está bom, então? Vamos lá, um brinde. Um brinde para o Luan. Hum, ficou bom? Está provado. Dá para fazer café sozinho em casa agora? Agora dá, né? Ele sabe coisas que eu nem sei que ele sabe. Mas não é o serviço doméstico, nem o judô. Muito menos a música, que estão nos planos do menino. Luan quer ser juiz. Tudo que você quer, você consegue. É força de vontade. É fé. A inspiração dele é o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, que também é deficiente visual. Ele foi uma pessoa que se empenhou, teve força de vontade, lutou, batalhou por tudo que ele tem hoje. É isso que eu quero mostrar para as pessoas. Que não é porque a gente tem uma deficiência que a gente não pode fazer algo que a gente quer. Para ser um magistrado, Luan sabe que tem um longo caminho de estudos a percorrer. E ele já está se preparando. O menino estuda em uma escola regular. Para facilitar o aprendizado, o irmão é um grande aliado nessa caminhada. Com grandes reservas, está na lista dos maiores consumidores de petróleo. Eu leio o texto para adiantar a tarefa, porque senão a gente fica muito tempo fazendo a tarefa que dava para fazer duas. Ele responde no braile. Enquanto a faculdade não chega, é assim que ele passa os dias. Tocando, surpreendendo. Luan derruba os preconceitos e mostra que os limites estão na imaginação de quem enxerga. Luan derruba os preconceitos e mostra que os limites estão na imaginação de quem enxerga. Eu queria que ele chorasse, chorei. Eu queria que ele perdoasse, não lhe perdoei. Luan, parabéns, Luan. Que lindo exemplo você trouxe para todos nós e tomara realmente você possa cursar a faculdade de direito e se tornar um juiz, um desembargador e mostrar que esse país ainda tem jeito. Com a determinação que você demonstrou, você possa ser realmente o futuro desse país. Nós estamos precisando de pessoas, assim como você, que apesar dos seus 13 anos, já demonstra que realmente sabe o que quer. Eu tenho certeza que ele está nos ouvindo agora. Luan, você foi um grande professor, você foi um grande mestre para milhões de brasileiros que nesse momento assistiram essa reportagem. Parabéns, beijo.